HNC AOO video so weird tem alto in the studio, rave e frustração, video now recommend auto para menores de 53 anos so maiores K52 Lea e Bula Ah cara, mano, muito bom, muito bom cara, muito legal, sério Sério, não caiu a ficha aqui ainda que acabou a campanha, cara Coisa bonita Nossa, agora eu vesguei, passar para esse cara aqui, ih, não passou, pega a bolinha Passou, passou nada, galera, eu acho que eu vou encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado Vou, é difícil jogar essa bola na direção da pessoa Fala aí galera, aqui sou o Felipe Brasil Game, tamo aqui como? Controlando quem? DJ Rogerinho Valeu naquele pique Começar o vídeo bom, né? Não, nossa senhora Eita, tem uma sniper aqui, tem uma sniper que eu vi Vamos ver se João Ribeiro volta, João Ribeiro? João Ferreira? Como é que era o nome daquele cara? Eu quero que vocês façam atenção, ó, tem duas balas, tem duas balas, ó, ó Vixi Nesse aqui é o ganjo mestre do velho oeste, eu tô controlando aqui o João Pinheiro Errou! Conquista, mata o cara, que a gente é viciado, a gente é incrível Aí, ó, 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 é assim mano, já faz um blow de Thursday Dá, ó, tudo arreganhado E por quê? Porque os caras não sabem fazer uma defesa decente Já chega Já sobe aqui Ó, não tem ninguém Eita, eita, já tinha um cara ali, ó Vamos colocando aqui, ó Aí, ó Um segundo, boom Nossa Ah, vai explodir, vai explodir Esse é o tal do mula Olha o cara ali, ó Que vacilão Você Você vai morrer Antes do Natal Você Você mesmo é Não se benza não Vai Vai te embora, maconheiro O inferno Esses caras estão desativando Certeza, certeza, certeza Vai dar B.O. isso aí Desativou Vagabundo Capivara Sua vagabunda Capivara Estilo João Pinheiro do Faroeste Já aqui, ó Ó, ó Toma Já pega aqui, ó Ó Toma Vamos Ó, ó Aqui, ó Ó, ó Ó Toma Toma o cacete Toma Eita, cacete Vamos, Felipe Toma Aqui, ó Ó, lá em cima, ó Toma Vamos, 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 vamos Toma Vem aqui Mais Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir Toma Vamos, vamos Toma Toma o cacete Peraí, peraí, peraí Vamos com calma O cara ali, ó Toma Ah, não dá também Toma Esses aqui que mata 10 nem é real, né Toma Ó lá, ó lá, ó Ai, tremeu a tela Ai, tremeu a tela Toma Tem um aqui embaixo? Tem Que eu vi Ali, ó Olha lá, ó Eita porra do caralho Agora fudeu, filha da porra Tata 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 Vamos que o conforme de, ah, moleque, jogar na Carentan, mano Nossa, cara Deve ser tão bom Ó, ó, ai, cara Tinha em cima, ó Eu esqueci que dá pra subir nesse prédio Faz muito tempo que eu não jogo no Carentan Eu não joguei no COD 1, tá ligado? Faz tempo Os mapas de COD 1 eram bem deformadinhos Ah, não acredito Cara, que porra Meu Deus O que que vem aqui, véi? Pô, não tem Caraca Hã? Nossa, é pra aquele outro prédio Caraca, mano Esse mapa tá muito diferente Vai pro outro prédio, cara Tem uma passagem na escada, véi Tem time que é só estresse Mata ele, Jesus Matei o cara aqui dando bolada na boca Ai, cara Bora, 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 meu querido Bora, bora Se decide, mano Se vai descer a escada Se vai pelo lado Vai logo, desgrama Let it go Não avança assim Vem Desejo tudo de bom pra vocês nesse 2018 aí, tranquilo E vamos nessa aqui Vá saber se nesse 2018 esse canal já não chega Na verdade, a gente tem quase certeza que já chega aí nos 2000 Já estamos, já passei um dos 1500 inscritos Em 2018 a gente chega em 2000 E aí, galera Que se o Felipe Brasil Game Tamo aqui Trazendo mais um vídeo Feliz 2018 Feliz não sei o que Quem que tá ali do meu lado? Dá um oi Dá um oi Dá um oi Dá um oi Ah, seu cu Tá seco, tá grosso Ah, tá de sacanagem Nossa, boca de saguda Desgraça O sangue de Jesus tem poder Começamos o ano já tomando no cu Não, a gente vota confidencial No dia em todos os mapas do mundo Aí o cara fala Toma, que você já custa um quê? Toma na oia Lepra Desgraça Ah lá, mano Meu Deus do céu As partidas nisso aqui é muito lento, mano É doida, mano Olha o dano É meu Ó, ó, eso Filho de chorume É lamentar Tá todo zazaro aqui Tá muito perigoso Aqui é o nosso Olha aqui, aqui, ó Tem aqui Vou matar Ah, velho Eu tentei matar Eu tentei matar o cara Segurando o pininho do Carpete Se o cara Mano, não tinha jeito, velho Eu tava desarmado Se o cara tava com dor Se ele não tivesse com dor Eu tinha matado Ó, ó Mata Pega Ó Ah, orangutangos É os orangutangos, mano É os cangurubandeira, viado Tá ligado? Os cangurubandeira Doze, 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 doze Doze, doze Nossa Eu sou incrível Ah, Felipe Por que você tá usando o Molotov Esse aqui, o Steel Que é uma bosta É por causa de challenges, meu querido Tudo na vida a gente faz por XP Tudo Tudo na vida Literalmente Tá ligado? Tudo na vida Depende do quanto você quer comer alguém Quanto que eu tô? Treze barra zero Treze barra zero Maravilhoso Incrível Mata esse aqui Caramba, velho Eu tô com Eu tô Olha Uh, caramba Aqui, ó Eita Esse é meu Sai fora, seu otário Tomar no rabo, mano Esses caras são muito putos Sai correndo que nem um louco E pra quê? Pra nada Porque não pega streak nem bosta nenhuma Eles roubam e estriqueceu Dá raiva, às vezes você tá tipo 25 pontos de pegar um streak e pica O cara rouba tua tag e tu morre depois Nossa, véi Tomando bem a pinóia Toma aí, otário Morre queimado Vai pro fogo do Meu Deus Molotov é uma merda Mergulha, mergulha, moleque Mergulha, cacete É pra mergulhar Tá genial jogando quad Ó o cara ali, ó Tava vendo o scoreboard nem Ué, nossa, jurava Eu ju Eu jurava que ele tava ali Mas eu jurava Vamos, gente Vamos, gente Cacete Mata Mano, na moral Eu tô 12 barra 13 E tô em primeiro lugar Isso é muito ruim Isso é terrível Eu não quero isso não Pra minha vida Ai, cara 23 barra 25 25 25 24 Barra 30 Mas é aí que fica bom 2 minutos e 32 de proteção Senão aí o este time tinha perdido 2 minutos e 32 É pra ganhar mesmo E aí, galera Aqui do Brasil Game Estamos aqui Em World War 2 É, eu queria logo começar nesse menu Geralmente eu começo no quartel general Mas eu já quero começar aqui Pra deixar bem claro uma coisa Finalmente a Sledhammer colocou essa bosta Desse quartel general embaixo e não em cima Porque que saco Toda hora eu confundi essa merda desse botão aqui Tenho certeza que vocês confundiam também É verdade Quer dizer, às vezes não Hoje, galera É o seguinte Como eu fiz lá no interseedio No circo de inverno lá Quando saiu o bagulho Por que você tá rindo aí? Você tá rindo do quê? Tô lembrando do bagulho Ah, cala a boca Tá Como eu fiz lá no interseedio lá Dessa vez aqui No resistência Você vai continuar com aquele canal lá Ou você vai abandonar ele de novo É a maior putaria que eu já vi Tá O Juninho Pra quem não sabe Ele é um Merda O bagulho da resistência aqui Se vale a pena Eita, eu já comecei com o heróico Que eu sou Não, é lendário Putz Putz Tá bloqueada Vou o Stormy Gower aqui, ó Nova submetralhadora A Orson Precisa uma música Stormy Gower É uma pistola nova, ó N9mm Sápio Juninho Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? E tem uma faca nova também Eu sei Gustavo e Kenan, mano Nossa, lugar mó aberto Aberto é seu cu Espectro... Não Eles são do nosso time Mas que que é isso aí? Não sei Ô, na moral Desconfiei desse hack Isso aí, mano Não, nada a ver, irmão Tá estranho Por que hack eu vi Por que? Onde você viu um bagulho bizarro daquele? Agora vem a parte boa Agora vem Caraca, eu sou Eu não sei o que eu sou Eu sou Eu sou um jarro Chamarices? Chamarices Que que é um chamarices? Você tinha pra baixo ali? Eu acho que é... Pera aí, não Granada de luz Tá escrito já Tem alguém perto de mim Ah, não, é Sou eu mesmo que tô subindo Nossa, eu tô até enganando eu mesmo Eu tô até enganando eu mesmo, cara Eu sou muito incrível Mano, eu não sei o que que é isso aí, não Eu tô com medo de testar, vai Nossa, você criou um... Ai, achei! Matei Ah, não Merda Pega! 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 Cadê? Eu não vi, eu não vi Eu não vi, pô Ah, o cara nasceu... O cara é uma roupa, mano Que da hora Ai, meu Deus Ai, meu Deus Passou dois Tem três negozinhos Passou dois aqui Segura Nossa, quanto cara que tá passando aqui Mano, tem muito cara passando Socorro, Jeová Tem muito cara passando Não, 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 não Eu vi uma placa enorme Troca Meu Deus Você doido Para Mano, eu tentei fazer o que dá pra fazer O cara tá vindo violento Eu vi uma placa estranha e esquisita Não, não é sua tela Cadê sua tela? É só ficar apertando triângulo Pra ver quem é o mais rápido Na habilidade Tá estranho os sons que tá saindo do meu controle aqui Mas tudo bem É... Tinha uns cara, mano Tinha uns cara que tava dando vergonha Onde eles estavam Você vai ver no vídeo Espero que você veja esse vídeo Você não tá ligado, velho Eu sempre vejo teu vídeo Juninho Deixa eu bater palmas aqui pra você rapidão Deixa eu bater palmas aqui pra esse moleque Porque esse menino é orgulho da família, na moral Ó, ó, aqui É muito Guitar Hero Juninho Que? Tamo gravando há 47 minutos Eita porra do caralho Agora fodeu, filha da... Dentro da salinha ali, ó São várias casinhas, cara Morre, nossa, Felipe Lá, ó Vindo o que eu vi Jogado por cima Coisa boba O cara já ia jogar também Ô Ô, meu Deus Ô Bosta Não deu pra correr E não tá matando ninguém Nossa, quanta gente Jeová Sangue de Cristo Misericórdia Eu vou morrer Nossa Esse Felipe tá espetacular Aqui eu tô na minha house Lar do Oscilar Nossa, velho Olha a diferença de jogar em um mapa que você conhece Tomara que tenha uns pivete que começou Uns cara que começou World War 2 agora E não conhece a Resist Só pra jogar bem agora nessa partida aqui Ah, tá pensando o que, rapaz? Aqui é Nerypnorius Names Desde Call of Duty 3 chegando junto Morrendo de graça nessa casa também Misericórdia Opa Ah, tá bom Vai, vencemos Carreguei Fiz multispe Tá ótimo Aí, ó Foi o que? Um double, um triple Como é que foi? Nossa, velho Agora eu tô percebendo a diferença De eu jogando em um mapa que eu conheço E um mapa que eu não conheço Nossa Uau Olha aqui como é que é Que foi? Que foi? Que foi? Eita, capeta Tem uma aranha Olha o canhão, olha esse demônio Mano, que susto da porra É o Octopus, já dei apelido Vamos chamar de Octopus Tem que dar apelido Mano, é muito forte É muito forte, muito forte Que arrombado Nossa, velho Cara, e eu reclamava do mãozinha, mano Meu Deus Liga agora não, liga agora não Liga agora não Os cara liga Por que eu esqueci de desligar o celular, viu? Eu vi isso também Que que isso faz Deve ser pra coisar o canhão aí Oh, meu Deus do céu Pera aí, Juninho Caralho, Felipe Você mesmo assim? Alô? Isso? Quem gostaria? Eu... Tudo bem que eu tinha sido aprovado e tudo Mas eu já encontrei outra faculdade já Eu não vou fazer aí não Vamos até o round 20 aqui Que já tá bom de conhecer o mapa já Sai, mano Nossa Meu Deus Agora na neblia não dá pra ver Melhor a gente passar de lá Mano, ele dá um hit kill Tá forte Menino tá forte Ganhou o quê? Por que que apareceu aí que você ganhou? Dá forte que isso Ganhou o quê? O que é dá forte? O que que você tá falando? Dá bote? Ah, vai dar o cu Eu quero saber o que que você ganhou, mano Você não sabe falar a culpa da minha Aí eu vou ter que dar o cu Eu não ganhei nada Você falou Eu não ganhei nada Você, o que que eu ganhei? Aí eu o que que você ganhou? Eu já me dei Vai ver a gravação, seu puto Você vai ver agora Mano, na moral Dá um medo Quando aparece devagarzinho assim na tela Só sobrou você Na moral Não dá medo, mano Aqui ela aparece tão sutil Tão devagarzinho, velho Dá um medo do cacete Ah, não, não Agora eu saí Sai, encerra Encerra o jogo Não Sai fora, mano O que que foi? A névoa Sai fora, velho Deus me livre Deus me livre, mano Você é louco, velho Bicho do capeta Deus me livre, mano Eu não conheço ninguém Que consegue ter tanto azar Pra achar partida Partida ruim Em COD Como eu, cara Eu só acho partida Merda É inacreditável Gente, é isso que tem que fazer Se os idiotas Vocês não sabem nem explotorar Com as merda De uns rádios A culpa não é minha Tá bom Tá Ali, ó Só explodir os rádios É difícil fazer isso? Caramba, cara Falta três rádios E eu não sei onde tá Esses malditos rádios, cara Caraca, onde é que tá Esses três rádios, meu Deus Eu preciso saber Eu não sei onde tá, cara Mano, são três rádios E ninguém acha esses rádios Aqui, ó Destruí Falta um Falta um Pelo amor de Deus Falta um Tá tudo no fundo Vamos 15 segundos Vai que dá, menino Vai que dá, Felipe Vai que tu é moleque maluco Onde que tá Esse arrombado Desse rádio Onde que tá Esse rádio, cara Onde que tava Esse rádio Em nome de Jesus Hoje vamos Fazer um vídeo Mostrando A Volcre Extrame Ó, e lembrando Eu esqueci de Falar um negócio aqui Agora há pouco Nós estávamos Tentando fazer o estreg Do The Dark Ashore Pra vocês Na margem mais sombria Estava conseguindo E tava perto de terminar E não estava muito na frente E aí apareceu Essa merda Que vocês estão vendo na tela Porque a Slade Hammer Não sabe a hora certa De ficar fazendo manutenção Em servidor Então vai tomar no cu Slade Hammer Eles É Tá uma merda Ai Não Que que você Mister Fez Eu não vi que era um buraco ali Você tentou ir na beirada do buraco E ficar no R1 Né Né Não 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 é isso Eu só não vi que era um buraco Eu só andei normal O cara Frol Que legal Que legal Bacana Fio Will Desce aí Vai embora meu bom Vai embora Vai embora Meu Deus Nossa Ele deu dano em mim Achou que deu dano no cara Quem dá cu dá sorte Por isso que eu tenho azar na vida Se esconder Fica logo assim Meu Deus Olha lá Tá vendo Meu Deus Você vai ver que faz sentido demais Eles vão ficar procurando lá dentro Olha lá Jogando flare Vão ficar até umas horas Eu vou ficar aqui Coçando o saco aqui Suave Decidido pelo número de kills É lógico que a gente matou menos O time tinha menos Merda de jogo Tomar no rabo mano Que ridículo cara O time tinha 3 pessoas Lógico que nós ia matar menos Ô birosca Que merda hein Sledgehammer Que merda hein Na moral Fico puto com esse tipo de coisa Mas o cara é um bagulho de telefone Dentro do prédio mano E ninguém estranha Todo dia a gente vê um Um orelhão dentro de um prédio Meu Deus Olha o que eu sou Olha o tamanho do dobleone Pera aí Vai 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 Vou voltar lá Vou voltar lá Nossa não me viu Uh não me viu Fiquei Aqui ó Merda Me cegou muito lindamente O vagabundo Capivar Ganjarana Vai logo Esse aqui Eu tô tentando avançar ainda E eu tô de pistola Deixando bem claro Pau no cu Fares superior Já tô aqui E vocês Vocês não tão aqui né Seus arrombado Gente Vamos pra dentro do bagulho Já tô achando zoado Esse time aí Tá Tô precipitado Tô Mas pelo amor de Deus Né gente Tá bem competido até Os times tão jogando bem Tanto um quanto o outro Só que ninguém conquista né Só eu tô aqui nos bagulhos Ai cara O que que eu faço mano Eu nem ligo pra kill death rate Eu só quero saber do objetivo Olha lá Ali que dá orgulho 1 minuto e 40 de dominação Sem eu Sem eu Esse time aqui Tava na merda Mano Esse time tá muito fraco Só quer saber de atacar 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 Quando eu quero parar Pra atacar um pouquinho Eu não posso Depois vem os caras falar Ah Felipe tá jogando mal Fazendo o KD baixo É lógico mano Se eu tentar atacar junto com eles Eles não vai Só eu que vou mano Eu vou jogar meu controle Na televisão Gente Alguém Por favor Vai pro objetivo Ai Como é que não dá pra ver mano Jogo cinza Jogo cinza Como é que não dá pra ver mano Jogo cinza Ah cara do céu Não dá velho Não dá Não dá Não dá Não dá velho Não dá mano 20 segundos 30 segundos Só o último cara O último colocado Que morreu um monte E é level baixo Fez alguma coisa decente O resto aí ó Vai tomar no cu mano Se você ó Eu fiz jogada da partida De pistola mano Mano Se você que tá assistindo Esse vídeo É jogador desse tipo Velho Ou você muda Ou vai tomar no seu cu Cara Acho que nada vai ultrapassar O nível de ruindade Que foi o último vídeo Quem sabe Sabe Eu até Peço desculpas aí Porque mano Na hora que eu tava editando Aquele vídeo Eu falei Caraca Eu peguei pesado Mano Fiquei puto Aquele dia Vocês não tão ligado Na situação Opa Pode entrar na fila aí Ó Entra na fila Entra na fila Entra na fila Meu querido Arma É É Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mapa Shipment 1944 Que é uma remasterização Do Shipment do Call of Duty 4 Só que Mano Essa equipe de dublagem Vai ter que tomar uns tapinhas Na orelha Porque os caras achou Que Shipment Era o nome do modo E não o nome do mapa E colocaram a playlist Como carregamento 1944 Meu Deu Vamos ver se dá certo Passou uma moto Passa a moto Só agora Só agora Eu moro no bairro pacato demais Tá ligado Só moro idoso aqui Aí passou a moto Do nada Vambora vai Mais barulho dentro desse bairro Deve ser eu Na moral Já tem o cara aqui Já chega assim Ah Vai tomar no rabo Que não morreu Essas duas desse jogo É muito Nutelinha É muito Nutelinha Entra aqui Boa moleque É que boa É nóis mano É nóis 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 Não consigo vazar Dei a volta Nossa Caraca Porra Jogada lá Acabou essa boca Ai meu Deus do céu Tinha uma bala Meu É isso Essa É a maravilha Desse mapa Cara Olha isso Homem Tá seco Tá grúss Tem que exterminar Esta paga Este cancro Da sociedade brasileira Tem que quebrar A bunda Meu Deus do céu Eu tô mais focado Na bandeira assim Pau no cú De quem não gosta Que eu quero ganhar Você entendeu Não estou mais me preocupando Com streaks Acho que desde o começo Da partida No topo Vou falar a real Ah Felipe Pelo amor de Deus 37 barra 39 Meu Deus Dá pra melhor Consertei Que a gente ia mudar Melhor Já tava bom A gente ia mudar Pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim Também Tava ruim Agora parece que piorou Opa Ali Ah nossa Que susto Arrombadinho De merda Ah esse fogo Ah esse fogo Eu tenho uma raiva Desse fogo Mano Vocês nem veem Tá Ó Ó Ó Tá pensando o que Meu querido Tá pensando o que Tá pensando Tá calma Troca Troca Calma Respira 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 Felipe Respira Respira Ah light machine É porque Sub machine da real É porque light machine Eu vou ter que carregar E vai demorar muito Tá vai 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 Rápido 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 Não deu pra testar Se ela é realmente boa Com dano em avião Como mostra no trailer Acabei esquecendo desse detalhe Mas recomendo 100% Que verdadeira Cara Vai Vai Oh meu deus Calma Sou amigo Arrombado Você parece burro Não atira não Recaiga não Recaiga não Sai daqui Ah Bosta Ai ai Vai vir em mim Sempre vem em mim Ó Ué Ih bugou Será que ele caiu Ih peraí Tá voando Tá voando Tá voando Ô ô Não 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 Véio Você nem tava no mapa Lixo Meu deus Não tava no mapa Cara Ô na moral Véio Volta o vídeo Aí Ô ô ô ô Não 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 16 barra 7 Ah vai vai Pega lá Pega lá Pode pegar Pega Pega ela Pega Pega Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Eita moleque Agora eu quero ver Aê gostoso Maravilha Vacila não meu querido Vacila não que não pode vacilar não Ó ó ó ó ó ó ó Ó Vem Já avisei que vai dar merda isso Não Não Meu deus Todo dia tem uma merda Meu deus Chama a polícia e manda meter ele na cadeia Ô ô Mais Ah Vá merda Porra Que inferno Eita São do Eita Essa é pra não esquecer Essa aí é pra ficar com dor de cabeça Deitou 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 Caralho O maluco é brabo Porra Ah filho de merda Filho de mesenga Ah que nota eu dou pra arma mano Eu dou Hora que você vai fazer mijar Hora que você solta Um teidorão Um teidorão Hora que você É Ó Eles É É É É Tá uma merda Opa 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 Não 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 cara Não Não Eu não fiz isso Eu não fiz isso Olha Cara Não acredito Todo dia tem uma merda Todo dia Todo dia Todo dia Eu não acredito Faz um favor pra mim Na moral Depois dessa burrada Dá dislike no vídeo Eu não tô acreditando Que eu morri pra aquele maluco Que tava offline Na moral Cara aqui na parede Aqui na parede Vai ter o Felipe Mongoloide Paradão Ué Aqui não é uma pessoa Aí ele chega e pô Cara Mano Vai aí Pega mano Pega Pega Nossa Não Ah velho Mano Eu só quero pegar um Paratroopers Eu não posso jogar bem Em um vídeo No meu canal Toma Isso Rouba 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 Gostei da arma Sou foda Sou foda Essa beiradinha Cara Olha isso Quer dizer Óbvio Tá muito óbvio Que essas árvores aqui Espera aí Isso aqui é pra parecer alto Porque É muito nítido Que não é alto É só uma árvore pequena Tá Aqui a ilusão de ótica Ficou feio O Zed Hammer Ficou bem feio A Truvai tá disponível Pra Xbox One IPC Aparentemente No dia 25 26 de julho Daqui a 30 dias Beleza Olha vai tomar No meu furico Também né Pode ajudar O inimigo avistado Ué Por cima Dá pra vir por cima Ah Claro Claro Tem três caras Quem ele vai atirar Em Neripe Claro Por que Ele está gravando Vamos lá matá-lo É óbvio É óbvio Você acha que eu não sei Atirar no seu pé Você acha que eu não joguei MW3 Não Você tá achando que eu não joguei MW3 É isso Claro Vou deitar aqui Vou morrer Ai meu Deus Mano Eu tô tentando fazer Vocês não sabem matar Eu sei Então vamos fazer o seguinte Eu mato e vocês conquistam Porque não dá pra fazer as duas coisas Seus merda Vai 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 Cacete mano Vocês não matam Eu tô falando Mata o cara Ah velho Ah velho Entrega nas mãos inimigas Ah cara Poxa Isso é tão triste Ah quer saber Eu mostrei pra vocês já Pelo amor de Deus Mostrei o mapa Oh não 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 Wave Beleza Morreu Morreu nada Olha essa doze Malandro do céu Espero que eu jogue bem Espero que eu jogue bem Espero que eu jogue bem Ah Felipe Pelo amor de Deus Tá tem uns aqui que é de mentira Vamos conhecer o mapa É um mapa pequeno É um mapa médio Eu sou um bonequinho roxo Eu sou um bonequinho de Toy Story Ó Ah tem uns que é de mentira Não acredito que tem uns que é de mentira Tá tem uns aqui que é de mentira Ah tem uns que é de mentira Não acredito que tem uns que é de mentira Tá tem uns aqui que é de mentira Tá tem uns aqui que é de mentira Eu sou um bonequinho roxo 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 Aí é putaria na moral Agora somos soldados metálicos Acertou Acabou Acabou É Dá pra vir por trás Aleluia As vezes eu esqueço como World War 2 é bom velho Na moral mano Muito divertido de jogar velho Eu acho que entra no meu Mano com toda certeza entra no meu top 5 Assim talvez top 6 De contas favoritos velho Tamo ganhando velho Isso é milagre nesse canal aqui velho Ganhar em vídeo não é todo dia que acontece Não é todo mês que acontece Não é todo ano que acontece Não é todo World War 2 desde quando se lançou até hoje que acontece Ai acabou Ah mano Eu tô com um cara só Seu viado Sai da minha frente velho É um de cada vez seus arrombar Todo mundo chega por trás Vai pra merda cara Cuida da sua vida Cara é chato nessa fase velho Você quer se preocupar com um Aí vem o candango O Frederico que comprou o jogo ontem Eu tô caindo velho Meu Deus do céu Opa não bate na montanha não Não bate na montanha não Não bate na montanha não Uh arrasante Esquerda Foi a última kill Caralho Não teve um EV que eles chamaram Pra poder chamar o counter e matar Não teve um velho O maluco vai tá aqui Deu a volta O chibata velho Cadê esse cara? É doido Tá aqui atrás? Não cadê ele? Mano vocês tão olhando pro mapa Entendendo a Pau no cu Aê Ah meu cu Deita Pau no cu De saco Vem Ah não Dois não Dois não Dois não velho Sai um da Sai um da bunda Do outro mano Que merda velho Bande bichu Chato Té doido Meu Deus Juninho Eu estou no inferno Malandro Meu Deus Isso é imenso Tem essa daqui Nossa Meu Deus Eu dei o Shoryuken aqui no... Pau eu vou ativar esse teleporte aqui só pra ver o que vai acontecer rapidão Oh Que foi? Onde você foi? Que lugar é esse? Você entrou em um tele... Que capace? Você entrou em um teleporte aleatório? Que isso? Que que tá acontecendo? É eu também queria saber Se você pudesse narrar pra quem tá assistindo Eu ficaria muito agradecido Só que você não consegue Olha lá É um descovoador Vai dizer que isso não é um descovoador nazista Olha isso velho Olha, 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 olha Um bagulho antigravitacional O inimigo tem consciência Tome cuidado Dá pra subir É quando Tragam os soldados pra perto do nosso tanque Eu não sei jogar de sniper É inacreditável O nível de não habilidade que eu tenho com sniper Beleza? Então eu só vou Eu só quero Eu tô brabo Toma Calma, calma, calma Calma, calma, Felipe Calma que você vai jogar bem de sniper sim Isso tá tudo sob controle mental A Felipe sai da janela Tá campeirando Dane-se Entendeu? Eu quero jogar com a Type 38 Pelo menos uma partidinha bem Vai dar merda, vai dar merda Não, não, 12 não 12 barra 2 Estou jogando bem de sniper Primeira vida da minha vida Cuidado O cara tá morto aqui de sniper Nem sei O cara matou de 12? Cagão, sem exceção Toma Wave Wave, 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 wave Da cara Da cara, da cara, da cara Não vai dar merda Eu tenho um filho da puta Pra te sacariar Meu Deus, tinha mais Ah, velho Isso Teto Janela Nada Filho de Xotomba Velho Por que eu tenho tanto azar, velho? Encontrar time ruim Toda partida aqui no canal Que eu vou jogar ao vivo Eu perco, cara Eu não entendo isso, velho O que eu fiz? Eu não dei dinheiro pro mendigo? Tô soldado da selva Tô soldado da selva Eu honro a minha pátria Eu honro a minha pátria Eu honro o meu país Eu honro o meu país Eu amo a minha pátria Eu amo a minha pátria Tô soldado feliz Tô soldado feliz É boom, shake, 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 Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri